Somos quase oito bilhões de pessoas se movendo diariamente no planeta, e é claro que isso gera alguma energia. E essa atividade humana causa vibrações que são detectadas nas medições sísmicas. Agora as quarentenas pelo mundo reduzem essa interferência, permitindo que os sismólogos e geólogos coletem dados mais precisos da crosta terrestre. Ou seja, a diminuição da vida humana pelo confinamento, devido a essa pandemia que assola o nosso mundo, pode ter feito com que a crosta terrestre se mova menos do que o normal. Ficaram curiosos? Então vem comigo! Eu sou o Marcelo e você está no de tudo o seu canal de curiosidades, teorias e notícias. Se você não está escrito aqui ainda, já clica nesse botãozinho vermelho que tem aqui embaixo para dar aquela força para o canal, para ajudar o canal a crescer. E não esquece de acionar o sino de notificações para não perder nenhum dos vídeos. Beleza? Então bora que é uma notícia planetária. O isolamento social faz crosta terrestre diminuir o seu movimento. O ruído sísmico é definido como uma vibração relativamente persistente na superfície terrestre. Embora muitos acontecimentos naturais, como terremotos ou vulcões, causem o deslocamento da crosta terrestre, essas não são as únicas causas, podendo as atividades humanas também causar esses efeitos. Segundo estudos, o movimento de veículos e pessoas por todo o planeta gera uma interferência sísmica no mundo. Pois esse movimento produz vibrações que podem ser sentidas pelos sismógrafos ao redor do nosso planeta. Semelhante àquelas que sentimos quando um caminhão ou ônibus passa pela rua. No entanto, agora em um artigo publicado na revista Nature, indica que o Observatório Real da Bélgica registrou uma redução de quase 50% nesse ruído sísmico. Essa situação, causada em grande parte pela diminuição do fluxo de transportes, como caminhões, trens e automóveis, bem como pela pausa no funcionamento de máquinas e unidades industriais, permitiu aos peritos recolher dados mais precisos, uma vez que sem esses ruídos a capacidade de detectar outros sinais aumenta substancialmente. Para se ter uma ideia do tamanho da interferência humana, as estações sísmicas são normalmente instaladas fora das zonas urbanas, onde há menos ruído humano, o que facilita a detecção de vibrações sutis no solo, e assim mesmo a interferência ocorre. Agora, graças ao confinamento, os abalos sísmicos de menor intensidade foram mais nitidamente registrados, e melhorou até mesmo o monitoramento da atividade vulcânica. Segundo os cientistas, essa redução do ruído permitirá extrair um pouco mais de informação desses acontecimentos. Ainda, segundo o sismólogo Andy Fraceto, em entrevista à revista Nature, se o confinamento continuar nos próximos meses, a detecção dos sismos secundários será mais precisa do que o normal. Então é nítido que os humanos têm um papel significativo no movimento sísmico em nosso planeta, pois se podemos ser sentidos, podemos causar algum efeito negativo a longo prazo com essas vibrações geradas por nós. Além disso, agora, neste momento, podemos notar que com esse confinamento já existe uma diminuição em vários efeitos em nosso mundo, como por exemplo a poluição do ar e até mesmo a poluição sonora. E você, o que acha disso? Já havia notado alguma mudança? Acredita que essa interferência humana pode trazer consequências ao nosso planeta? Você sabia que o movimento de ônibus e caminhões causam a maior parte das rachaduras nos edifícios pelo mundo? Bom, deixa sua opinião aqui nos comentários que nós queremos saber. Espero que vocês tenham gostado e espero vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço, eu fui! Um grande abraço, eu fui! Um grande abraço, eu fui!